Boa noite, a partir de agora você acompanha o Alep TV, segunda edição desta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. E a gente começa esta edição mostrando a solenidade em comemoração ao Dia do Soldado, que foi realizada no 25º Batalhão de Caçadores aqui em Teresina. A data faz referência a Duque de Caxias, consagrado patrono do Exército Brasileiro. Ao som de hinos e dobrados do Exército Brasileiro. Assim teve início a solenidade realizada no 25º Batalhão de Caçadores. Um desfile militar com a apresentação das tropas da Guarnição Federal de Teresina, marcaram as comemorações do Dia do Soldado. O Brasil inteiro hoje celebra a data do nascimento do Duque de Caxias, lá em 1813, 25 de agosto. E ele se transformou o patrono do Exército por tudo que ele fez, não só pelo Exército, mas pela nação. Então, nós tivemos vários heróis e ele foi elencado como sendo o patrono. Então, nada mais certo do que uma grande formatura sempre no dia do aniversário dele. O Exército, ele tem a sua missão constitucional, previsto na Constituição. E ele não só está vocacionado também para a defesa da pátria, e o 25º se insere nisso, como também a gente aqui no Batalhão, que recebe os nossos recrutas ano a ano, eles passam por um ano aqui de cidadania, de valores, agregando tudo isso, para quando retornar para a sociedade, até voltar a um cidadão melhor. Na ocasião, foram realizadas homenagens com a entrega de medalhas. Eu sempre costumo dizer que o Exército Brasileiro, ele é legalista, né? Nós sempre cumprimos as nossas missões constitucionais e cumprimos com toda a primazia, atuando dentro do que prescreve a nossa Constituição. Para mim é uma honra receber essa medalha, já como tenente-coronel, porque é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo da minha carreira. Hoje eu conto com quase 30 anos de serviço, e para mim é uma satisfação muito grande estar recebendo essa honraria, onde o Exército reconhece o trabalho desenvolvido ao longo da carreira. Então é uma medalha que é uma satisfação muito grande para quem recebe. E eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, por estar no dia de hoje sendo reconhecido com a medalha do pacificador. Autoridades civis e militares destacaram a importância da solenidade e a parceria com o Exército Brasileiro. Uma grande satisfação. Nós reconhecemos, inclusive, em contrapartida, aquilo que o Exército Brasileiro tem feito em parceria aqui no estado do Piauí com a Secretaria de Segurança. No âmbito da capacitação e outras atividades que nós temos desenvolvido de forma compartilhada, inclusive em atividade de inteligência, para também enfrentar a criminalidade. O que, na verdade, nós queremos é estender essa homenagem também a todos os profissionais da segurança pública. O homenageado hoje é, na verdade, o soldado. Todos aqueles que, nesse momento, enfrentam essas dificuldades com muita coragem e determinação. E aqui, reconhecendo a construção, na ajuda desse desenvolvimento que o Exército Brasileiro faz aqui no estado do Piauí. O 25 BC e o 2º Batalhão de Engenharia e Construção são nossos parceiros em quase todas as nossas atividades. Principalmente nas atividades de defesa civil que a gente destaca. Quando existe algum desastre natural no interior do estado, a gente recorre à ajuda desses dois batalhões. Para nós é uma grande honra poder participar dessa solenidade e homenagear os bravos militares do Brasil, sobretudo os nossos militares do Piauí, neste dia que comemoramos o Dia dos Soldados. Todos nós somos soldados e nos sentimos bastante honrados com essa solenidade em nossa homenagem. A segurança pública do estado recebeu nesta quinta-feira o reforço de 240 novos sargentos que vão atuar nos polos de Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano. Após cinco meses, eles concluíram o curso de formação e os profissionais irão atuar nas atividades operacionais de ruas e também no setor administrativo. 240 sargentos foram formados na Academia da Polícia Militar. Na solenidade, a turma toda estava presente, com seus familiares assistindo à apresentação. E também a governadora do estado, Regina Souza, e os oficiais da PM. É uma promoção que é esperada, muito esperada, servirá a alegria dos familiares, de todos eles, né? Nós estamos galgando o final da carreira de praça, para depois escutar a questão do oficialato. Então, só alegria de estar podendo proporcionar isso a eles, né? Acho que eu fui a governadora que mais promoveu militares nesses tempos, nesses últimos anos. Esse ano inteiro, se vocês olharem para trás, foram muitas promoções em todos os cargos, todas as patentes foram promovidas. Eles vão ser distribuídos em quatro polos da polícia, em Teresina, Floriano, Picos e Parnaíba. A expectativa é fazer o policiamento ostensivo e dar mais segurança para a sociedade. A Polícia Militar ganha, ganha o profissional, ganha a sociedade. Então, vai justamente de encontro com a nossa política de valorização. Nós apresentamos um plano de ação de comando para a governadora, na área de valorização profissional, na área de infraestrutura, né? De modificação da instituição, valorização da instituição também, e ação de combate à criminalidade. Essa é uma das frentes que estamos trabalhando. Hoje formamos 238 sargentos, que serão postos à disposição da sociedade de pessoas mais qualificadas, que tiveram avanço em suas carreiras. As principais atividades que eles vão realizar vão ser as operacionais, trabalho de rua e também o administrativo. O curso de formação de sargentes é um curso regular da Polícia Militar e na versão de 2022, ele começou em março, dia 8 de março, está encerrando hoje, dia 25 de agosto. Então, transcorreu durante esses cinco meses, com uma carga horária de 640 horas-aulas. Concluídos, formados, sargentos, eles retornarão para as suas unidades, seja operacional ou administrativa, onde aplicarão conhecimento que foi adquirido aqui no centro. O prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, visitou hoje, ao lado de representantes do Ministério da Justiça, as instalações do Centro de Controle Operacional da S-Trans. A estrutura vai possibilitar o acompanhamento em tempo real da situação de vários pontos do trânsito da cidade. Um espaço de monitoramento que permite a ação integrada dos órgãos de segurança de toda a grande Teresina. Assim, é o novo Centro de Controle Operacional, que até o fim do ano deve contar com cerca de 500 câmeras espalhadas pela cidade. Nós estamos vendo a conclusão da obra para fazer monitoramento de tudo na capital do estado do Piauí e cidade circunvizinha, que é a chamada Grande Teresina. E vê tudo, vê a parada de ônibus, vê o transporte coletivo, vê o transporte comum, vê o cidadão, vê a aproximação do delinquente, dá um suporte fantástico às políticas integradas no olhar do cidadão, que merece ter esse olhar especial, que é a proteção de ir e vir. E este é o objetivo principal. Toda essa estrutura de monitoramento e controle torna a Teresina uma cidade inteligente, contribuindo para a mobilidade urbana e humana da capital. A gente está avançando para um patamar que transforma a Teresina hoje em uma smart city, uma cidade inteligente, onde ela vai contribuir enormemente, tanto para a mobilidade urbana como para a mobilidade humana. Através das tecnologias embarcadas em câmeras e sensores espalhados por toda a cidade, a gente pode estar auxiliando a operação de trânsito, de tráfego, bem como contribuindo para que órgãos de segurança, órgãos de meio ambiente e de saúde possam estar exercendo essas funções com mais primazia, com mais qualidade e, consequentemente, melhorando a vida dos munícipes da nossa cidade. É uma honra para o Ministério da Justiça poder participar de uma entrega tão relevante quanto esta. Vem bem na linha do Ministério e da Secretaria de Operações Integradas, que, como o próprio nome diz, tem por objetivo promover a integração de todo o país e dos órgãos dentro do próprio Estado. A multiplicidade de utilização desses centros, de centros como esses, são quase inimagináveis. Isso serve tanto para a segurança quanto para a própria receita estadual. O número de aplicações desses sistemas são enormes. E nesta quinta-feira foi realizada a primeira reunião do Grupo de Trabalho para tratar da implantação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito no Estado. A apresentação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito foi realizada no auditório do DENIT. Representantes de órgãos ligados ao Sistema Nacional de Trânsito discutiram estratégias com a finalidade de orientar os gestores a implementarem ações que visam a redução do número de acidentes. A implementação desse Plano Nacional está sendo feita em todas as unidades das federações do Brasil. Aqui no Piauí nós criamos esse grupo de trabalho, foi criado aqui pelo governo do Estado e nós trabalharemos juntamente com eles para implementar o plano aqui no Estado do Piauí. Esse plano Pena Trans surgiu de uma máxima que é dizer ou você pensar que não é aceitável mortes no trânsito. Então a nossa ideia é reduzir drasticamente as mortes no trânsito. A exemplo de todo o país, o Estado do Piauí está liderando toda essa organização com relação à questão do Pena Trans, tendo em vista que já está bem adiantado os trabalhos juntamente com o DETRAN, que é o coordenador estadual e a Polícia Rodoviária Federal vai estar dando esse apoio através da Secretaria Executiva desse grupo de trabalho e a intenção é realmente através de ações sincronizadas com outras instituições, sejam elas no âmbito federal, estadual e municipal, para que a gente consiga realmente até o ano de 2028 a gente fazer essa redução desses índices de acidentalidade balizado nos seis pilares que o Pena Trans dispõe. Já era um anseio nosso do DETRAN, Piauí, principalmente ali do Departamento de Infrações, é termos esse decreto em que institui o Pena Trans no Estado do Piauí, tentar ao máximo, juntamente com outros órgãos, com os órgãos aqui presentes nesse IGT, nesse grupo técnico, viabilizar cada vez mais e reduzir as mortes e lesões no trânsito. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, uma tarefa árdua, mas que a partir de agora nós vamos tirar do papel e fazer essa execução. A importância de se trabalhar campanhas educativas no trânsito também fez parte da apresentação do plano. As campanhas educativas e principalmente a participação da sociedade nessas campanhas, que objetivam a conscientização, inclusive nesse trânsito nós trabalhamos com o tema segurança no trânsito, direito e responsabilidade de todos. É essencial para a diminuição das ocorrências desses acidentes que podem culminar até com lesão permanente ou morte. Então o objetivo das campanhas educativas de trânsito é justamente isso, conscientizar cada cidadão da sua importância e de cumprir as normas de trânsito que objetivam justamente a prevenção de acidentes. Ainda durante a apresentação do plano, houve a reflexão em torno do aumento do número de vítimas que ficam com sequelas por conta dos acidentes. O grande número de sequelados no trânsito é preocupante, mas preocupa ainda mais a quantidade de vítimas. O trânsito é a principal causa de morte de criança e de jovem no mundo e aqui não é diferente. E isso passa por um processo educacional e passa por um grupo de trabalho multidisciplinar, multi-institucional, onde você reúne diversas instituições que trabalham com trânsito, desde a sua prevenção até a reabilitação dos possíveis pacientes reabilitáveis, porque aqueles que a mãe terra vai abrigá-los, só resta às mães regar o espaço com lágrimas. E isso é preocupante. Se você avaliar o projeto da ONU, é a redução de 50% das mortes no trânsito até 2030. Isso não pode ser aceitável para a população normal. O aceitável é que não se ocorra nenhuma morte no trânsito, que a morte no trânsito é evitável, mas passa por um processo educacional dos condutores de veículo, dos pedestres, dos ciclistas. Isso é uma questão que nós devemos desenvolver, principalmente a educação. E veja no próximo bloco, o Corpo de Bombeiros alerta e orienta a população para os riscos de incêndios em residências. Olá, hoje nós vamos aprender como falar em libras álcool em gel. Você faz essa configuração álcool em gel. Álcool em gel. Até a próxima dica. Estamos de volta com a LEP TV, segunda edição, e vamos mostrar os danos que os incêndios residenciais podem causar às famílias. Além de comprometer toda a estrutura da casa, o psicológico de quem presencia uma situação dessa é totalmente abalado, além, claro, dos prejuízos financeiros. Preocupado com casos de incêndio registrado em Teresina, o Corpo de Bombeiros faz algumas recomendações. A nossa equipe de reportagem conheceu a história da Luísa, que mora no Cristo Rei, na Avenida Abdias Neves. Olhando a Luísa na porta de casa, a gente nem imagina o sufoco que ela passou no fim de semana. A casa dela pegou fogo. E as tragédias assim são mais comuns do que imaginamos, principalmente em períodos de baixa umidade. Um susto muito grande pela intensidade do fogo, a rapidez que foi, que quando nós ouvimos uma explosão e a luz faltou, que a gente saiu de uma sala, passou para outra, já estava em chamas o quarto do meu filho, né? Aquelas chamas bem intensas, assim, saindo pela porta. E a gente alarmou, começou a gritar que era fogo, fogo. Meu marido correu para o quintal e pegou uma mangueira e ficou jogando água pela janela do quarto. O fogo consumiu tudo em um dos quartos da Luísa. Não sobrou nada. Nem guarda-roupa, nem as camas, muito menos as roupas ou os materiais de estudos da escola das crianças. As principais causas de incêndio em residências são curto-circuito, o que aconteceu aqui, também velas, instalações elétricas antigas e, principalmente, mais instalação de gás de cozinha. Normalmente, o incêndio em residências envolve alguns fatores, principalmente relacionados à presença de idosos, crianças. Então, esses locais e outros edifícios também que têm algum perfil de possibilidade de pessoas vulneráveis, nós entramos em prioridade. Basicamente, em prioridade em relação a outro tipo de ocorrência, vamos dizer assim, menos emergenciais. Quando recebemos a informação, é feita uma análise prévia, ainda por telefone, saber dos riscos, saber do que tem de pessoas que possam ser afetadas e, com essa análise, é acionado o que definimos aqui como trem de socorro. É um carro que vai à ambulância, vai um carro de salvamento, uma viatura de salvamento e também o carro de combate a incêndio. Então, esse trem de socorro, ele é mobilizado para fazer esse atendimento de incêndio em residências. A prioridade no atendimento do Corpo de Bombeiros são as chamadas de incêndios em residências. Isso porque envolve toda a família e até vizinhos, que são solidários e ajudam naquele primeiro momento, que é um ato de cidadania. É importante ter em mente que pode ajudar até quando puder ter segurança. E deixar o trabalho para os bombeiros, que atendem pelo 193. Institucionalmente, nós temos limitações, por que não dizer, até porque é uma possibilidade de todo o efetivo estar sendo empregado. Então, assim, partindo da ideia de gestão de risco e aí essa condição de gestão de risco, eu, você, quem está nos assistindo, sim, precisa ter esse conhecimento. Assim como de combate a incêndio, primeiros socorros, noções básicas, é muito importante que você tenha conhecimento. Claro, fugiu ao controle, você não conseguiu controlar o incêndio, evacue, essa é a regra. Saia do local e espere a atuação de um profissional que conheça e, inclusive, não tente voltar para resgatar patrimônios. Muitos acidentes fatais têm ocorrido justamente nessa ação de entender que conseguiu sair do prédio e tentar voltar para fazer o resgate de algum patrimônio que, eventualmente, esqueceu, vamos assim dizer. Agora, na casa da Luísa, tem muito trabalho a ser feito para que ela volte a morar lá. Um sonho que vai ser realizado com muita fé e ajuda daqueles que têm um coração solidário. Tudo na vida tem um propósito que Deus nos dá e eu ainda vou saber qual o propósito desse acidente na minha família e que talvez seja justamente mostrar que você é capaz de refazer a partir de um momento como esse, de um acidente, você se refazer através da força que os amigos dão. Nesse exato momento, o que me fortalece, além da fé em Deus, é a presença dos meus amigos na minha vida. Tanto no apoio, como orações, como preços, como carinho e o financeiro também. E a gente fica na expectativa para que a dona Luísa consiga reerguer sua casa. E agora vamos falar da poliomielite, que é uma doença grave que foi erradicada no Brasil há 30 anos. Porém, a queda na taxa de cobertura vacinal no país não chega a 70% desde 2020, o que tem preocupado autoridades. A doença ataca o sistema neurológico e pode causar paralisia dos membros inferiores. Por isso, é fundamental a vacinação. Alonso foi diagnosticado com poliomielite aos 11 meses de vida. Com uma forte febre e dificuldade de locomoção, o comerciante teve atrofiamento muscular na perna direita. Estava começando a andar, mas eu estou com dificuldade em me equilibrar, em ficar em pé. Aí foi daí que começou, febre. E aí foi vendo que eu não firmava com o mesmo direito. Daí foi que foi detectado esse problema, né? Da paralisia infantil. Na época era muito difícil. Não tinha essas vacinas. E com essa facilidade que hoje tem. A polio é uma doença grave causada por um vírus que pode levar a diversos comprometimentos. Desde neurológicos a quadros de falência respiratória. É muito importante os pais lembrarem que é uma doença muito grave que pode levar a comprometimento neurológico, levar a paralisias. A criança pode, desde ficar cadeirante, até ter um quadro de falência respiratória, parar numa UTI, até mesmo evoluir para a morte. Então é uma doença que, hoje a gente não vê as sequelas de forma tão frequente quanto há 20, 30 anos atrás, por conta das vacinas que foram muito efetivas e que devem continuar sendo para a gente conseguir erradicar essa doença no mundo inteiro. A polio está erradicada do Brasil, que não registra nenhum caso da doença há mais de 30 anos. Mas, desde 2021, a taxa de cobertura vacinal não chega a 70% do público-alvo, o que reacende o sinal de alerta entre os especialistas. O esquema de imunização contra a poliomielite disponibiliza a vacina que deve ser aplicada aos seis meses, dois e quatro anos, além das doses de reforço, como explica a pediatra. A criança, no primeiro ano de vida, ela recebe a forma do vírus inativada, que é intramuscular, é uma injeçãozinha. Então, com dois, quatro e seis meses, todos os bebês, eles tomam e completam seu esquema vacinal e, a partir de um ano, eles começam a tomar o reforço. O reforço, assim como há campanhas vacinais, a gente usa um outro tipo, que é a gotinha, que é o vírus inativado. Então, é como se eu estivesse passando para a população uma forma leve da doença e, com isso, aumentando a cobertura vacinal na população como um todo. Por isso que, mesmo as crianças já vacinadas, mesmo as crianças que já tenham tido o seu primeiro reforço, elas devem participar, sim, dessa campanha. Mas, todas as crianças com menos de cinco anos de idade, é obrigatório que elas tenham seu esquema vacinal completo. Mesmo com as limitações, Alonso teve uma infância feliz, mas lembra das marcas do preconceito e da falta de informação e manda o recado aos pais quanto à importância da vacinação das crianças. Não deixem de levá-los para vacinar. Sempre que tiver uma campanha, procure o seu agente de saúde, o posto de saúde mais próximo da sua residência e busque essas informações e não deixe de vacinar. Mantenha o cartão de vacina atualizado. É isso aí. Vamos vacinar nossas crianças. A celulite é considerada um problema estético para a maioria das pessoas, principalmente para as mulheres que sofrem com esses furinhos indesejáveis na pele. Mas a adoção de hábitos saudáveis pode contribuir para diminuir a inflamação provocada pela celulite. Além da hidratação, alimentação e atividade física, procedimentos estéticos também são importantes aliados. O acúmulo de gorduras em regiões como glúteus e pernas tem sido o verdadeiro pesadelo delas, já que há tendência ao aparecimento das temidas celulites, seja por fatores genéticos ou hormonais. A celulite é uma inflamação da célula. Ela vai ser tanto uma causa para os homens como para as mulheres. Onde nas mulheres tem uma predisposição maior devido a fatores hormonais, que é uma das causas da celulite. Tanto sedentarismo como fatores hormonais, de hormônios que as mulheres produzem que os homens não, como por exemplo o estrógeno. Ele vai estar com a mulher e isso vai desencadear mais o acúmulo de celulite também. Todos esses fatores vão favorecer o aparecimento de celulites. A adoção de uma alimentação mais saudável, equilibrada, anti-inflamatória, antioxidante e livre de sedentarismo ajuda sim, auxiliando de uma vez só no combate à gordura e flacidez da pele. São três pontinhos básicos. Primeiro é sair do sedentarismo, praticar atividade física com rotina. Com rotina que a gente fala pelo menos três vezes na semana, alternados aí. E a alimentação saudável, a parte mais importante. Então, você tem que equilibrar a alimentação, ter uma rotina de consumo de frutas, leguminosas no dia a dia, proteína, carboidrato, dá uma diminuída também, porque carboidrato em excesso é o que faz esse acúmulo da célula de gordura. Certo? Diminuir os industrializados, porque tem sódio, que provoca retenção de líquido. Tem muita gordura também, que faz com que você aumente também a célula de gordura e carboidrato, né? Que é o vilão, o açúcar. E se hidratar bem, para poder diminuir essa retenção da celulite. As especialistas lembram que tanto a quantidade consumida, quanto a utilização de aparelhos de estética, favorecem na luta contra a celulite. A estética, ela vai ser a cereja do bolo, ela vai somente ajudar numa retenção de líquido com a drenagem linfática, para um acúmulo de gordura localizada, a gente vai ajudar com os aparelhos, cada coisa vai ter sua determinada função, né? E os aparelhos vão ajudar tanto para a flacidez, como para a estria, para vários fatores que aterrorizam as mulheres. Nunca tente fazer uma dieta só. Pode ser que você comece a se alimentar de forma mais saudável sozinho, mas em relação a quantidades, ao que você vai comer mesmo, em relação à dieta ali no dia a dia, é muito individual, cada um tem sua quantidade certinha. E quantidades específicas, acompanhamento nutricional para isso. E vamos às últimas notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, entre os destaques de hoje, você confere. Piauí confirma morte por doença do tatu. Taxa de inadimplência no ensino superior fica em 8,67%. Benefícios da atividade física durante a gravidez. Serviços de alimentação e turismo teve queda em 2022. Enxaqueca oftalmica pode indicar doenças graves. a qualquer momento retornamos com novas informações. Até mais! O ALEP TV segunda edição de hoje fica por aqui para vocês de casa. Uma ótima noite e até amanhã. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL